O Eliton deve 120 mil reais para a prefeitura. Essa dívida está em 120 mil reais. E o porquê de estar se falando dessa dívida somente agora? Porque é verdade. Você deve impostos que a prefeitura precisa para a saúde e para a educação. Antes, isso era um problema seu. Agora que você é candidato a prefeito, é um problema de todos. E antes de ser prefeito, ele já está devindo? Imagine ele lá, né, exercendo a função de prefeito. Se ele era nem para ser prefeito...